Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Fengmin. Mais um vídeozinho com a nossa buildzinha lá do melhor build para Perk de Exaustão, tá bom? Eu tô usando a Fengzinha aí, que tem um build muito nostálgico no meu canal aí, que eu enfrentei uma nurse usando essa build mais ou menos aí. Mano, muito boa essa buildzinha, então eu tô trazendo a nossa Fengmin aí com partidas muito boas, de verdade, mano. O que foi com essa build? Tá bom? Uma buildzinha aí que eu falei pra vocês, melhor build para Perk de Exaustão, mano. Vocês gostaram muito desse vídeo, então eu tô trazendo a parte 2 dele aí, que essa build é muito delicinha de usar mesmo, véi. Eu até comecei a usá-la agora e lembrei o quão delicioso é usar essa build. E ela consiste no Sprint Burst, que eu consigo 150% de Sprint de Velocidade por 3 segundos e fico exausto por 40 segundos. Então eu tenho que esperar esse tempo aí pra poder usar esse Perkzinho de novo, certo? Ou não, porque eu tô usando Vigil. E basicamente faz com que seja mais rápido o Recovery da Exaustão, tá ligado? Vai pra 45 segundos, véi. Então, tipo, é muito bom, tá ligado? É um bagulho assim, véi. Por isso que eu tô usando ele pra poder ter o máximo positivo de Sprint Burst, talvez ter até na mesma chase, conseguir 2 Sprint Burst. É doideira conseguir isso, mas dá pra fazer, mano. Aqui eu vou com Fixated, tá bom? Pra conseguir mais Sprint Burst, eu tô com esse Perkzinho pra quando eu estiver andando e eu não estiver machucado, quando eu tô andando eu ando 20% mais rápido. Ainda consigo ver meus Scratch Marks, tá ligado? Como se fosse um Killer. Daí é bom, porque se eu estiver correndo, a Exaustão não carrega. Então eu vou ficar andando a maior parte do tempo, então é bom ter esse Perkzinho aí pra dar aquela assistência, mano. E aqui eu vou com Iron Will, tá bom? Pra não gemer quando eu tô machucado. Esse Perkzinho aí é bom pros loopings, é bom pra que eles não saibam onde eu tô. Então, funciona muito bem, é um dos melhores Perk pra salvar, se não o melhor mesmo, véi. E aqui eu vou com a Lanterninha Verde, tá bom? Na primeira partida eu fui com 2 baterias, na segunda eu fui com outra Dom pra poder deixar o Killer mais tempo cego. Mas aí, basicamente, eu vou só com bateria na primeira pra poder a Lanterna durar mais tempo. Fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mapinha aqui do Alto Reven. Vamos lá, não vamos gastar nossos sprints logo de cara. Vamos ficar tranquilo, que né? A gente sempre esquece essa pemba. Só bora, tranquilinho. Vamos andandinho aqui. Pera, é um Vitinho. É um Vitinho. Ok, vamos lá. Enfrontar um novo Killer, mano, com essa build. Nunca enfrentei. Vamos ver como é que a gente se sai, mano. There we go. Já vou fazer esse dia aqui que nós não é bobo, né, mano? There we go. Ih! O que eu falei, Vitinho, mano? Tinha certeza que era ele, mano. Eu tava ouvindo o Vitinho, velho. Era uma rancra, esse. Cara, que viagem. Tá, enfim. Ok, se pá, eu ia na iPadinha aqui. Já vou agachar. Ai, caralho. Foi mal, mano. Na hora que tava acabando, velho. Eu sou uma lenda, mano. Eu sou um deus, velho. Eu ia agachar porque eu achei que ela pudesse vir na iPad, tá ligado? Ela tá vindo aqui. Tá, ok. Vou usar meu sprint já que nós não é bobo, né? Ok, já vamos começar a andar já. Vou correr pra lá mesmo. Ok. Ela tava me olhando, tava me ameaçando ali. Falou, e aí? Qual foi, mano? Qual foi? Mas aí tá tranquila. Ela nem veio em mim. E ela vai vir no outro cara aqui agora. Ela me viu? Ok, eu vou meter meu pé, filho. A treta não é comigo, não. Ei, cara. Achei que ela fosse vir em mim, mas não veio, não. Ela deu um porradão na mina, ok? Eu tô com a lanterninha, velho. Dá pra tentar salvar. Vamos ver se a gente consegue, velho. Ok. Vambora, mano. Já vou andandinho aqui pra carregar meus prints de volta. Tranquilinha. Ela vai querer lupar a Hunter ali. Ela vai cair ali, provavelmente. É, oh yeah. Ela olhou pra lá. Bruh. Aqui nesse gancho aqui, ó. Tá 9 e 9 aqui meu sprint já. Vamos meter o pé daqui. Não vamos dar mole. Aqui já tem uma palha aqui, beleza. Ó, bora. Por enquanto não vamos usar nosso sprint. Ele tá 9 e 9. Ok, mandou bem aqui. Dá uma andadinha. Já uso o sprint de novo. Agora vou correr já pra cá. Uh, nice. Desviemos bem. Ok, agora tem que correr. Nossa senhora, velho. Foi na minha testa aqui, mano. No meu olho direito, mano. Ah, eu saí dropando, velho. Só que ela nem ficou em mim, mano. Ela foi recarregar. Pô, eu fui burro demais agora que eu achei que ela fosse querer me dar o mindgame. Vou cegar ela tranquilinho. Suaveira. Rala daqui, mano. Rala daqui. Bora andadinha pra carregar nosso sprint já. Ela vazou de mim. Ela não quis ficar em mim, não. Excelente Chase, tirando o fato de ter atacado uma palha que eu não precisava. Eu sou um deus, mas ok. Vamos lá. Opa! Nossa, como é que ninguém viu isso aqui? É o rain dela. Ok, já tô com o meu sprint de volta nessa brincadeirinha. Vamos fazer o gelador aqui então. Já foi o rain dela. Quer dizer, não foi não. Ela tá com o andain provavelmente então. Vixe. Esse perk é muito chato, velho. Droga, mano. Eu ia tentar salvar ele, mas não deu. Três, já vamos começar a andar aqui já pra recarregar essa pemba. Ia tentar, né, correr rapidão lá, mas não deu, droga. Nossa, mano, já tô com o meu sprint de volta. Eu vou lá salvar o cara, velho. Deixar ele 9-9 aqui e vou lá tentar salvar o cara. Ela me viu? Ela tá dando uma camperadinha aqui, velho. Tá dando uma bela de uma camperadinha. Vou salvar ele, mano, então. Ah, já tem gente aqui. Vou meter meu pé, filho, que a treta não é comigo. Ok. Nice, velho. Nice sprint, mano. Bom demais. Saímos vivíssimos nali. Já vou roxar o gelador, velho. A treta não era comigo, né, mano? Olha, outro totem aqui. Eu só tô vendo o totem porque eu tô ouvindo, velho. Caralho, que doideira. Ok. Ela derrubou a mina aqui. Será que ela vem nela? Foi ela que salvou, então. Ela deve pegar essa eu e sim, velho. Vou destruir o totem. Vou dar preferência pro totem, na moral. Não vou nem tentar salvar na lanterna, não, velho. Prefiro destruir o totem. O ruin é muito chato, velho. Não era o ruin ainda? Meu Deus, ainda tá de ruin? Caralho, velho. Tá vendo a demônio aqui. Vou correr ela direto pra cá mesmo. Não vou ficar naquele looping ruim, não. Vou ficar aqui suavinho. Se para que ela não vai vir em mim, então, mesmo, não. Ela vai voltar no basement, talvez? Ela voltou no basement. Ela é camperzinha, velho. Ela dá uma bela de uma camperadzinha, né, mano? A fazer o quê? A vida, né? A vida. Vou deixar ficar por aqui pra salvar os caras. Tem BT, nice. Derrubou a mina, ela vai só deixar no chão e vai atrás da outra agora, provavelmente. Ou ela vai tunelar a mina também. Não sei, velho. Não, não vai tunelar lá, não. Ela só vai lá no cara mesmo. Tudo bom, amiguinha? Vou te rir lá, tá bom? Eita, caralho. Peraí, se ela tá voltando aqui ou não. Droga. Droga. Vai pular mesmo, ok? Não pega ali, eu acho. Vai fora, mano. Tá louco? Tá louco? Eu vou meter o pé dali, filho. Vou sair daquele base o mais rápido possível. Você tá maluco, velho? Vai, relayui aí. Vai, só relayui. Nice. É isso, velho. Cadê ela? Cadê ela, mano? Ah, tá lá. Ok. Saímos, vimos de novo. Intactos, velho. Agora eu vou ficar aqui com a lanterninha, porque a nossa nem é bobo, né, mano? Ela me viu? Ela me viu pra caralho, né? Ela me viu pra caralho. Ok. Não sei o que eu faço agora, pra ser sincero. Eu vou... Ok. Vou atacar ela. Agora eu vou tentar fazer o CJ. Nice, velho. Nice demais, mano. CJ é um god, velho. Que isso, mano. Perfeita play, velho. Não tem como, mano. Perfeitíssima play. Agora pra onde ela foi, velho. Não faço ideia, mano. É, ela tá atrás da Yui, provavelmente, ainda. Eita, caralho. Ela foi no Dwight. Mandou bem. Vai pegar pra parede. Não vai ter muito o que fazer. Ele tinha que sair da parede. Não dava, não. Impossível. Eu vou fazer o gen, velho. Faltam dois ainda. A gente tem que rushar essa pemba, velho. Ninguém tá fazendo gen, mano. Na moral, velho. Tem que fazer. Ó, vendo aqui, mano. Ó, vai dar a volta por trás. Eu vou ligar o sprint aqui já. Vou pular a janelinha aqui tranquila. Eu vou dar aquela andadinha. Ok, será que eu pulo? Não vou pular, não. Sabia, nice. Vai dar a volta por trás. Vou pegar aqui a jungle de volta aqui pra mim, né, velho. Só que ela vazou de mim. Ui, droga, velho. Eu travei ali, mano. Tem uma janelinha, tem uma... Aquela janelinha não tem como fazer, ó. Ó, que ela tá vindo em mim, tá? Vamos lá, velho. Vamos lá. Se pá que eu caio agora, viu? Se pá que eu caio agora. Mas não sei se ela vai querer ficar em mim, não. Porque eu tô pegando muita distância. Acho que ela vai ficar com preguiça, pra ser sincera. É, foi o que aconteceu, mano. Droga, essa janelinha desse mapa aqui, ela tá travando. Então não tem como você correr colado nela, tá ligado, velho? Bom, ok. Ela me expulsou de lá. Eu era o único que tava fazendo gen pelo visto, né, velho? Porque não é possível, mano. Tá aqui, ó. O cara voltou lá, ok? Eu preciso ser healado. Eu não posso ir pro gancho nem ferrando. Vem cá, amiguinho. Heal-me, heal-me, heal-me. Aí, heal aí, heal aí. Eita, pemba, mano. A mina já morre. Meu Deus do céu, velho. Tamo ferrado demais, mano. Aquela mina já morria, velho. Nossa, uma kill e dois geradores ainda, mano. O gerador voltou inteiro. Eu tava com ele muito avançado. Ele já voltou inteiro, velho. Caralho, mano. Vamos lá, então, do ito. Ok, rala. Rala, rala. Rala pra caralho. O cara que volta lá, eu vou ficar tentando loupar ela aqui, mano. Mano, eu vou fazer esse gerador aqui, então, velho. Aqui tem uma parte, eu vou ficar fazendo isso aqui. Não vale a pena ficar voltando no mesmo gerador, tá ligado? Vou fazer outro, mano. Cada um tem que fazer um. Espero que ela tá vindo em mim, é. Ok, ela vai querer ficar patrulhando. Ela tá com trigem, pelo visto, viu, mano? Ela vai pro gem... Ih, tá com trigemzaço, velho. Cada um tem que ficar rushando em um gerador, mano. E é isso, velho. Não pode dar mole. Vou correr, já vai... Vou vazar mesmo. Tem que achar esse ruin dela urgentemente, velho. Não! Ui! Ok, tem um gerador ali, tá. Vamos lá, velho, vamos lá. Tem que achar esse ruin dela, mas senão vai dar bosta, velho. Ela vai querer ficar em mim ainda. Se pá. Consegui, talvez, fugir. Ela me viu ou não me viu, não? Pelo visto, ela não me viu, né? Esse, velho. Ok. Ih, eu gastei o sprint sem querer, mano. Meu Deus, eu sou um deus, velho. Ok, mano. Eu vou ter que desistir de gerador. E vou ter que achar esse totem dela, velho. Tá, velho. Levantou o machado, ok. Vou meter meu pé pra cá. Que eu vi que ela deu a volta por trás ali. Ela me bateu mesmo, ok, velho. Não esperava ela me bater, não, mano. Beleza, eu não quis tacar o machado. Vou levar ela pra longe. Preciso ser rilado agora, mano. Meu Deus, isso aqui vai ser muito difícil de ganhar, na moral, velho. Isso aqui vai complicar muito, mano. Vai me rila, amiguinho. Tá, ela tá vindo aqui, velho. Consegui me rila, pelo menos. Agora eu vou ter que procurar esse totem dela. Porque isso aqui tá ferrando a partida, mano. Tá em lugar nenhum. Eu destruí dois totem. Nenhum deles era o Ruin, que ela tá de Undyne, velho. Eu devo ter destruído o Ruin e depois o Undyne. Ou ao contrário. Eu vou achar esse totem. Daí eu vou tentar focar no Gen, velho. Vai ser o jeito, mano. Mas não vai ter muito o que fazer, velho. Vou vazar daqui só, mano. É o jeito, velho. Tentar correr lá pro cantinho do mapa. E é isso, mano. Tá muito complicado. Tentei ir lá pro gerador. Eu não achei totem nenhum, tá ligado? Já cortei a parte do gerador, que só ficou eu rodando no mapa mesmo. Ok? Ela vai vir em mim? Não, ela vai vazar. Se pá que ela vai camperar o cara. Salvaram, ok? Na hora que ela tá recarregando, pelo menos. Mano, eu não achei totem, velho. Eu não achei totem em lugar nenhum, mano. Lugar nenhum, irmão. Sério. Eu andei o mapa inteiro. E não achei o totem do Arruinar, cara. Onde é que tá essa pemba, velho? Caralho, mano. Tá em outro mapa. Só pode. Que não é possível, mano. Eu vou tentar procurar de novo. Pera aí, velho. Ela achou o cara, velho. Será que a gente estava na lanterna? Talvez. Ou ela vai deixar ele no chão? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pra gente estava na lanterna, mano. Isso. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fora de janela, mano. Ele não pode vir até mim, velho. Ele tá vindo até mim, mano. Ela me viu a impressão minha. Ela me viu, mano. Não acredito que ela me viu, velho. Droga, mano. Ela me bateu. Ela não tá com o machado. Ela me bate, velho. Será que ela vai vir em mim mesmo? Ela vai vir em mim agora, velho. Não vai ter jeito, mano. Vou ter que dar a chaser, velho. Vou dar a volta por aqui, tranquilo. Lovers. Ah, não tem o que fazer, mano. Ok, bora lá. Cold Tower, mano. Cold Tower é um bom mapa. É uma pinha legal de jogar. Tem um cara com mapa. E é uma Huntress, ok, mano. Huntress é complicado. Não é o que ele é fácil de se enfrentar, não, velho. Huntress é um bicho complicado, mano. Ela já me viu? Já vai querer tacar o machadinho aqui, ok? Eu vou cortar aqui por fora. Vou vir pra cá agora. Ela vai querer dar a volta? Sim, velho. Ok. Droga, velho. Eu travei na parede. Eu sou uma lenda, mano. Toma, então. Eu travei na parede simplesmente, velho. É a resolução, é a resolução, gente. Relaxa, é a resolução, mano. Essa resolução de hoje em dia, sabe, velho? Resoluções fazendo eu travar na parede, mano. Nossa senhora, desviamos, ok? Vou dropar pra cá e vou sair correndo. Tudo bom? Tudo bom, minguinha? Olha o totem dela ali, ó. Ok. Ela vai quebrar agora. A gente tá com aquela parede ali safe, porque, mano, aquela parede é uma bosta pra lupar. Ui, meu Deus. Levanta o machado aí de novo. Ela vazou, nice. Meu Deus, tamo bem, velho. Cara, a gente deu uma de cara naquela parede ali, senão a gente não teria nem tomado hit, mano. Deu uma mole ali, velho. Falta de atenção. Vamos lá, vai. Chegou o bonde aqui, velho. Ui! Sobe aqui, foi, né, disse. Desce. Ok. Vou tacar? Não vou, não vou tacar. Agora eu não vou. Não pega, nice. Vou dropar, vou pular a parede aqui, vou correr por aqui. Não vai conseguir me pegar, nice. Nossa, ok. Pula. Yes! Caralho, você tá doido, mano. Consegui, mano. Eu tentei ser mais imprevisível ali, mas não deu. Tava bem na cara o que eu ia fazer, eu acho, pelo menos. Não sei que ela tenha nada sorte de ver o que realmente ia fazer. Ela permanece em mim, vai. Vou pular aqui já. Beleza, corre pra caralho. Ela foi recarregar, né? Ok. Eu sei onde tá o ring dela, eu vou lá destruir, mano. Ah, eu vou fazer gerador aqui. Aí depois eu vou lá destruir o ring. Talvez eles achem, tá bem... Tão num lugar bem invisível, tá ligado? Corre, filho. Ela vai subir aqui por cima. Nossa! Mandou bem demais aqui, véi. Só que aqui não tem nada que eu possa fazer, mano, pra ser sincero. Vou correr pra cá. Só que aqui é uma palite horrível pra se estar exatamente, véi. Já era aqui pra mim. Já era aqui, eu vou morrer. Não tem muito o que fazer. É, eu não tinha o que fazer, véi. Essa parte aqui é horrível. Obrigado. Obrigado, miguinho. Tamo junto aí. Valeuzão aí, mesmo, hein. Ah, é linda, véi. Ok. Ela aparentemente tá em chase e qual... Putz! Meu Deus do céu! Que desviada foi essa, mano? Ela tava me olhando, véi. Vou correr pra cá. Nossa, minha pegou esse machado, véi. What, mano? Como essa pemba pegou, véi? Aqui não tem mais paixão. Ok, eu vou correr pra lá, mano. Vou ficar aqui, não. Complicado. Ela tá com exaustão no machado, né? Isso que complica muito minha vida. Ok, desviamos. Nice. Eu vou sair pulando aqui o mais rápido que a gente conseguir. Não, ela foi ali recarregar, pode crer. E ela tá com exaustão na pemba do machado. Ninguém merece, viu, mano? Mas ninguém merece um negócio desse, viu? Ok, foi um geradorzinho lá. Nice. Eu vou pular aqui já e vou fazer o gen, né? Ali não tinha como desviar, véi. Só bora. Tudo bom, é uma lenda aqui do Urban Invasion? Me rila aí. Ok, ele me rilou, mano. Eu vou lá destruir o... Eita. Ela pegou a mina aqui. Será que eu já salvo? Não. Eu vou lá destruir o ruin dela, véi. Vou destruir aquela pemba daquele ruin, mano. Na moralzinha, véi. Tá aqui, né? A não ser que eu tenha destruído. Não, não. Tá aqui ainda. Ok, foi esse ruin. Bora, mano. Agora tem outro lá vindo salvar. Então eu vou fazer gerador aqui enquanto isso. Ok, mano. Os caras estão sendo dizimados aqui pela Huntress enquanto eu faço o meu gen, véi. Quinze downs. Ok, desviamos bem. Vou pedir que eu vou correr pra lá. Vou voltar pra cá. Ela vai querer vir em mim. Ela quer muito fazer um relugzão, véi. É isso que ela quer. Um relug, mano. Ok, pegou o cara pra lá. Já vou vir direto aqui pra rilar a outra mina lá, véi. Ela vai querer enganchar e já vai querer correr lá. Mas eu acho que eu consigo curar a tempo ela. A não ser que ela não tenha se dado o recover, né? Daí é complicado. Ela não deu o recover. Não vai dar pra salvar ela, não. Vou ficar curando enquanto ela não vem, véi. Ela não viu a gente aqui. Então talvez dê pra curar essa Nia aqui, suave. A não ser que ela tenha a Narcisco ali, hein. Olha que ela achou o cara lá. Beleza, mano. Vamos lá. Vamos salvar aquela mina, véi. Elas estão aqui em perigo, meu irmão. Mas eu consegui pelo menos levantar aquela Nia. Vou salvar essa mina agora. Os caras estão ganhando, tipo, muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo, véi. Ganhar essa aqui vai ser um milagre, na moral. Se a gente conseguir ganhar vai ser um milagre, véi. Ela vai sair por ali, né? Ou ela vai sair por aqui? Ou ela foi recarregar? De repente ela foi recarregar. Ela tá ali recarregando, pode crer. Já virou o passinho? Já virou o passinho? Olha o passinho, olha o passinho. Olha o passinho, tá? Desculpa. Parei, parei, parei. Vou salvar esse aqui agora, mano. É igual aqui eu sou o Savior da partida, véi. E Jane Rusher. Savior e Jane Rusher, véi. Óbora, amiguinho. Será que a gente ainda ganha isso aqui, mano? Os caras estão ganhando, tipo, muito rápido mesmo, véi. Eu acho que eu vou tentar... Nossa, tá vendo? Ele cai muito rápido. Boom, já cai. Boom, já cai. Exatamente, é a canção, véi. Pega pra minha direção aí. Opa, não é que ela pegou? Mas não deu, véi. Tudo bom? Tudo bom, Hunter? Usamos o print pra ela lenda, véi. Ok. Agora eu vou vazar, né, filho? Vaza. Vaza, né? Eu vou mandar um dinho aqui pra bugar a mente dela. Agora rala, véi. Agora rala. Eu vou correr lá pra check se ela for vir realmente em mim. Ela perdeu a gente também aqui. A gente ficou andandinha. Ela perdeu. Simplesmente perdeu a gente. Tá me procurando até agora. Eu fui rasta ali e comecei a andar. Como eu fui muito rápido andando, ela não entendeu nada. A build fazendo efeito, mano. Agora ela me viu. Agora ela me viu. Now she saw me. Agora ela deu a volta por lá, ok? Ela não vai querer ficar em mim, não. Ela vai querer esniper os caras ali no gancho. Será que pega? Errou. Ah, não, ela não tá correndo. Errou, errou, Hunter, errou. Eu vou carregar aqui 99 mil sprint. Eu vou dar uma bizoiada aqui. Vai que ela derruba alguém, né? Vou proteger essa Meg aqui. Vamos lá, Meg. Ela não vai vir em mim, não. Essa Hunter é meu dedo, eu tô te falando. Agora ela vai vir em mim. Agora ela vai vir em mim. Ah, pior que não ainda. Ela foi recarregar. Acabou o machado, provavelmente, então. Nota o day, Hunter. Nota o day. Nossa, isso foi muito quase, velho. Isso foi muito quase, mano. Não acredito, eu ia salvar a mina, velho. Não acredito, mano. Achei que ela ia atacar aqui na janela, mas não. Ela vai querer levantar? Não, não levantou. Aqui não tem muito pra onde eu ir, velho, pra ser sincero. Na real, tem só essa janela aqui. Mas depois não tem mais nada pra fazer, velho. Ok, vamos pular o mais rápido possível e tentar sair desse looping aqui, tá? A gente conseguiu desviar bem, sair dela. Ela desistiu de mim. Agora eu vou lá fazer o game aqui de cima então, velho. Enquanto ela não vem, mano. Nossa, se eu salvasse aquela mina, ia ser incrível, velho. Ia ser incrível, na moral. Foi quase, velho. Ok, hein. Ela descabou o gerador, porém ela conseguiu pegar o cara lá. Será que ela tá mirando aqui na gente? Vai, Nia. Vai primeiro. Vai primeiro, Nia. Eu não vou, não. Vai, Nia. Deixa eu ir, Nia. A mina foi pra morte, velho. Pulou na cara da Huntress, mano. Ih, quase em Huntress. Agora eu vou vazar, filho. Porque ela vai querer me ilugar. Olha a hatch aqui, ó. Já sabemos onde tá a hatch. Agora eu vou pular aqui na maciota. Vou vazar pra lá. Vazar pra lá. Vamos continuar andando. Mano, não pode deixar ela me ver, velho. Eu sei onde tá a hatch já, mano. Eu já sei onde tá a pembada hatch, velho. Cadê a Hunt? Mano, por que ela não engancha a mina? Ela quer muito pegar os 4 kills, né? Ela quer muito as 4 kills, velho. Ah, não. Pior que não quer, não. Deixa quieto. Corre. Corre. Calma, tem que... Não pode deixar ela pegar no barbecue. Me pegar no barbecue não dá. Essa Nia já morre, provavelmente. Oi. Ah, não morre. Putz, gastei o sprint sem querer. Putz, vem. Ela vai me ver. Nossa. Desviamos bem, ok? Ela vai querer ficar ali na rete, se pá. Ela foi recarregar, ok? Eu vou tentar salvar a Nia, então, velho. Eu vou lá salvar a Nia, mano. Eu achei que a Nia fosse se matar pra ela Hunter ter me achado, mas pelo visto... Nó. Não sei se é uma boa. Ela me viu aqui. Não sei se é uma boa. Ua. Ua. Se mata, Nia. Qual foi, Nia? Se mata, Nia. Se mata, Nia. Vai, vai, vai. Qual foi, Nia? Se mata. Ó, por que a Nia não se mata, velho? Meu Deus. Acabou a machada. Ela te desviou de tudo, mano. Vai, Nia. Tudo bom? Vai. Não vai dar tempo, velho, não. Tudo começou Em uma noite normal Os três irmãos foram roubados Ficaram sem rumo Eu sou burro Ok, bora lá Bora lá, velho Ah, tem obsessão sim Aqui não fez o barulhinho A lenda, velho Meu Deus Ih, caralho, é quem? É um Doc, ok Vamos lá, então Doczinho Já pegamos uma T-Wall Não é bom pegar T-Wall com o Doc, velho Não é nada bom Já vi que ele tá com o Adon, velho Eu vou sair pulando aqui, beleza Conseguimos desviar do choque dele Eu não sei, eu não vou Nice, nice, perfeito Ele deu a volta ali Ele deu o double back, beleza Agora vamos pegar uma palha Porque T-Wall contra Doc não dá, velho Consegui já sair dropando, beleza Agora eu vou correr lá pra check, mano Não vou dar mole aqui não De tomar hit, velho Só bora, mano Aqui, pra cá tá a janela, tá É só eu não pular Se ele ficar em mim É só eu ir reto pra cá Mas ele não quer ficar em mim, não Nice Gostou uma palha ali Mas a gente tinha que gastar Senão a gente ia tomar o hit ali Doc, a gente não pode dar mole Tem que ser bem Ser bem eficiente nas chases Porque ele é um killer muito bom em chases, velho Ainda mais com esse aluno que esse cara tá Só bora Ah, aqui também tá com corrupt Meu Deus do céu, velho O gerador tudo que eu tô em tá com corrupt É a lenda, mano Aquele lá tá, né Aquele também tá Não, pera Aquele ali tá? Ah, esse aqui não tá corrupt não Vamos ruxar essa pamba aqui mesmo Ela tá lá em chases com o outro Ou será que eu vou tentar salvar? Acho que eu vou lá tentar salvar o cara, viu I will try, man I will try Ele tá em alguém ou ele tá perdido, velho? Ele tá em alguém ou ele tá perdido? Ele vai me ver aqui Ele podia me ver mesmo Seria bom se ele me visse Tentar segurar ele em alguns geradores Tá ligado, mano? É, ele só vazou Vamos andando aqui pra poder carregar Nosso sprint burst, man Sprint burst 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 Ok, o gerador ficou quase acabando Vou fazer esse aqui então Tem alguém aqui, né? Não, acho que não tem não Porque o dock já passou por aqui, né? Acabar essa pamba aqui então, velho Ok, acabamos, gente Ele já achou alguém lá Eu vou andando ainda Porque eu posso usar o sprint burst Pra salvar Na lanterna, tá ligado? É bom, tipo Eu tô longe Porque ele vê que eu tô longe Daí eu uso sprint burst E já tento salvar, tá ligado? Geralmente dá certo, velho Hum Só que ele não tá pra cá, não Será que eu faço gerador Ou eu vou tentar salvar o cara? Tô no dilema agora, velho Que se eu não conseguir salvar Ele vai ter sido inútil Eles tão por lá ainda, velho Aí, ele já pegou a mina Não vai dar, não, velho Ele vai sair Nossa, ele pegou Nossa, ele pegou pra minha frente Ali, basicamente, velho Se eu tivesse ali Tinha dado bom, droga Você vai ver que ele não tá tão esperto Com esse negócio de lanterna então Vamos vazar, filho Nossa, conseguimos fugir do choque, velho Que viagem, meu irmão Que viagem Ô, caralho, ok Ele vai Ele tá com pop? Aparentemente ele tá, viu, mano É, ele aparentemente tá com pop mesmo Vou tocar nesse vinho aqui E vou vazar, filho Vou ralar, meu irmão Ralar Ele vai usar o choque? Eu vou correr aqui direto pra palha Tá vendo? Ah, não Ele nem usou o choque Ele só quis dar a volta mesmo Ui, caralho Ele vai dar o choque agora Ok, conseguimos pular antes Nice Ahn, não sei o que eu faço agora Eu vou correr pra cá, velho É, ele só vazou de mim Nice Eu ia correr pra lá Ele não ia me pegar nunca Ele de novo desistiu de mim, velho Ok Vou fazer essa pemba Que ele tá com... Eita, já derrubou a mina Será que ele vai pegar? Eita, caralho Não vai não Ok, vou tentar ralar ela então Ele vai ficar anti-easy com ela Provavelmente Se ele vir aqui Eu vou estar com o sprint burst carregado Já então a gente vaza com o sprint Sem tomar hit Mas acho que ele só quis deixar no chão Pra ganhar tempo Justamente pra isso Em vez de eu estar ali fazendo gerador Eu tô curando esse cara Tá vendo? Ok Acertei em greitão Pra tentar fazer ele ir embora Muito rápido Só que ele vai Continuar atrás dessa chair Ela vai conseguir pegar a paz tranquila Só tem que dropar Isso Tem que dropar Porque o dock é complicado, mano Eu vou ficar seguindo ela Porque ele tá querendo tunelar ela Então eu vou tentar salvar Pra acabar com essa Estratégia dele Tá ligado, mano? Será que ela vai pular janela? Não sei o que ele fez agora Será que ele conseguiu baitar ela? Ele ainda tá atrás dela, né? É, eu vou ter que usar o sprint agora Porque eu já tô muito longe deles, velho É, derrubou aqui já É, aqui não dava não Droga, velho Não podia ter tentado agora Porque agora ele tá ligado Que eu tô com a lanterna Querendo salvar os outros Tá ligado, velho Eu achei que ela podia ser CDS Mas ela não tem, não Que droga E lá vai ela pro basement Lá vai ela pro basement, mano Vou tentar beitar ele aqui Só de zoos Morri Não, ele nem me viu Ok, eu vou lá salvar ele, então Ô, amiguinha Na maciota aqui Morri Ele vai me dar um choque Vou fingir que eu tô com medo dele Ok, eu tô com um sprint 99 já Isso é bom demais Vou pular, ele não vai conseguir pegar o hit não Então tamo bem Vou vazar daqui agora Pular e ralar lá pro outro lado, mano Então bora, velho Tô com minha lanterninha Porém tô com o level 3 Então não consigo usá-la agora Acho que ele vazou de mim Só vou sair do level 3 dele agora, então Ok Minas, 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 minas Não, ok, ok Eu vou relar ela aqui o mais rápido possível, véi Ele sabe que ela não tem DS, porque ela não usou outra vez, tá ligado, mano? Então, tem que me ligar aqui, véi Tem que relar o mais rápido possível, porque ele podia muito bem Matar ela agora E é isso que ele quer fazer Será que eu consigo curar ela? Não dá, não dá pra curar não, véi Ele vai querer vir em mim? Vai, ok Ele vai vir em mim Aqui, não, ele não vai vir em mim, não Me relar aí, ele vai pegar ela, não vai ter jeito, mano Não tinha muito o que fazer, véi Não tinha muito o que fazer Ah, ela tem DS Então, provavelmente, já tinha acabado a DS dela Ai, se ela não morre, perfeito, então, mano Ah, ela fica, eu não vou dar mole pra Doc, não, mano Ele ainda vai atrás dela Nossa, a Kate tem que me relar pra eu tentar salvar ela na lanterna, mano Ela não pode morrer, véi Minha meta é não deixar essa Cheryl morrer Vamo, 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 vamo Meu Deus, me relar logo Eu não posso te relar, Kate, preciso salvar aquela Cheryl, mano Não foi mal, Kate Ah, não, véi, não Não What, what, what? What, 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 what? Bugou, bugou, ela tá bugada no chão Entendi, foi nada Sai rastro, já sai rastro aqui Rila ela ou ele vai voltar aqui? Ah, ok, ok Vai dar pra rila ela, nice, véi A outra salvou essa mina, basicamente, véi Perfeito Mano, esse jogo Esse jogo, véi Esse jogo, mano A mina tá correndo deitada ali Dane-se, tá ligado? Bom, bom 360, bom 360 Ela aparentemente é de controle Deu pra ver que 360 era meio que de controle Ok, eu vou ficar por aqui ainda Vai que ele derruba ela Mano, a Cheryl correndo deitada Freud-se Ai, cara, ia morrer Ele vai vir em mim, será? Ele vazou de mim Só salvar essa mina Ok, salvaram Mano, esse jogo não tá fazendo sentido, véi Agora vai ficar com um bagulho de unhook ali Sendo que eu não tava nem tirando ela do gancho Meu Deus do céu A mina ainda tá deitada Mandou bem, mandou bem Ok Corre pra caralho, véi Corre pra caralho Nice, nice Vou pular Não pulei Sabia que ele ia bater Agora pega essa janela aqui Perfeito Agora vamos atrás dela aqui Não, véi Não deu Ela ficou na parede Ela só tem saído da parede, véi Ela só tem saído da parede É, não vai dar, mano Não tinha o que fazer ali pra salvar ela, véi Eu tentei, amiguinho Eu tentei I'm so sorry, my girl Ele não vai vir em mim, não, aqui Falta um G, então Foi mal, Cheryl Eu tentei te salvar, amiguinho Mas ele me viu Ele me viu, Cheryl Foi mal Desculpe Vai com Deus A Cheryl bugadaça Tá, vamos ver se eles ficaram aqui Ele ativou o choque, beleza Agora eu vou vir pra esse gerador aqui, então Eu vou tentar fazer Pô, bom Eu vou carregando meus prints enquanto isso Daquela andadinha, né, véi Porque nós não é bobo, né, mano Ok Ok, tudo bom, amiguinho? Tudo bom, amiguinho? Ele vai dar o choque Eu pego? Nice Vou só sair daqui Eu vou correr pra lá Pra longe dos geradores mesmo De propósito Ele vai querer me dar choque Não vai conseguir, beleza Ok, vou dar a volta por aqui Agora eu vou pular Nice Bom predict, bom predict Excelente predict Eu não posso tomar hit Eu tenho que jogar bem safe, véi Eu vou tacar essa parte aqui mesmo Toma essa parte pra você, amiguinho Valeu Tô ralando Tô vazando Virei cano Tô vazando Tive que gastar check, mano Não podia ali tomar hit, não E ali eu com certeza tomaria Vou tentar levar ele pra longe Agora Ele vai ficar em mim? Não, ele vai vazar de mim Ok Onde é que... Eu tenho que ver onde é que estão os genes, véi Se os genes estão muito perto uns dos outros, mano Se tiver um gene pra lá Tamo bem demais Se não tiver Tomão na xerimpopa Ele me viu já Vou correr Vou vazar Ele vai querer ficar em mim? Ele não vai ficar em mim Ele tá indo lá pra outro gene, tá? Então de repente... É, ele tá indo pra lá porque tem gene lá Então ele não tá com outro gene Pelo menos isso, véi Então eu vou aqui atrás dele Ah, tem um gerador ali Nice, mano Aqui é o que? Uma two wall, né? Ali tem a escavadeira e a two wall Ó, tá bem avançadão aqui, caramba Agora que eu vi, mano Nice, eu vou tentar fazer essa pema, então A outra ali não tá nem machucada Dá pra gente acabar o gerador Só espera que ele não tenha noed, mano Só não tenha noed, amiguinho Please, man Please Don't have noed Olha quantas vezes eu usei o sprint Nessa partida aqui, mano Cê tá doido, véi Agora eu vou andando Andando, caralho Vamos gastar essa pema A gente tá com o bagulho pra voltar rápido Só pra ficar usando ele mesmo Vambora, véi Eita, meu amigo Ele tem noed, esse pembo, véi Esse pembo vai ter noed, mano Tudo bom, amiguinho? Tudo bom, amiguinho? Tudo bom, amiguinho? Tudo bom, amiguinho? A outra já abriu a porta Eu vou correr pra lá, véi Você tá maluco? Onde é que tá a outra porta? Tá ali, tá ali Eu não vou arriscar esse noed dele não, viu, mano? Mas ele, aparentemente Ele não tem noed não, véi Aparentemente ele não tem Eu não tenho certeza, véi Eu não tenho certeza, mano Vamos arriscar? Vamos arriscar dele ter ou não? Eu vou ficar por aqui Vou correr pra cá ainda Eu não vou pra porta ainda não, véi Vamos arriscar Se for pra morrer, a gente morre Fazer o quê? Ah, não tem não Nice GG, então, véi Nice pra caralho, mano É, só faltou aquela Cheryl ficar vivinha, né, véi Só faltou a Cheryl, meu irmão A Cheryl Não, tô brincando com o Tigo, pô Tô brincando com o Tigo, pô Tô brincando com o Tigo, pô Caralho, GG Ah, mano, só dar uma brincadinha Não vai me chamar de tóxico, não Tô brincando com ele, pô Tô brincando com ele, pô Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Ah, que partidinha legal Três partidas nesse vídeo, véi Vídeozinho especial de survival Que eu sei que vocês estão pedindo muito vídeo survival Então, três partidinhas nesse vídeo Excelente, muito boas três partidas Espero que tenham gostado, fechou, mano Fala aí nos comentários Se você quer que eu traga mais gameplay de survival Que é sempre muito legal gravar, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal, se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm low It's still crazy So Tage I know That's I know